Salve, salve meus queridos! Prontos para mais um FS Mods no Farm Simulator 22? Então bora lá galera, nós vamos começar... Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês, tá rolando rifa aqui no canal, tá? Adamskong.com barra rifas, link aí embaixo na descrição. No final do vídeo, na hora que você for sair do vídeo, você clica lá, vai lá dar uma olhada. Volante por 3 reais e Playstation 4 por 2 reais. Mas sorteio após vender todos os números, sorteio através da Caixa Econômica Federal e... Você tem que enviar o comprovante, tá? Quando você fizer o seu pedido. Hoje nós vamos começar aqui... Deixa eu pegar um tratorzinho aqui, pra quê? Só pra mim dar o tab lá na loja, sabe? E por que eu não posso alugar? Ah, tá. Deve ser algum mod aqui, porque hoje saiu muito mod. Galera, começando com o Better Time Scale. O que que é isso, Kong? Ele melhora, ó, tem trator novo pra todas as plataformas. Tem muito pra todas as plataformas. Começando com esse aqui, que é só pra PC, é o Better Time Scale, que você pode mudar a escala de tempo. 5x, 6x, 10x, 15x, 30x, 60x, 120x é o padrão do jogo. 250x, 500x, 10, 1000x, 5000x, 25000x, 15000x, tá? Aqui tá falando isso, 15.000x. Olha a velocidade disso. Tá? Você pode ir... Ó, tem uma aqui que parece que é mais rápida, ó. Essa aqui é mais rápida que a outra, olha isso. Zoom, zoom, novembro. Aí, olha isso, olha isso. Agora ficou bom, cara. Dezembro aí. Caramba, galera. Olha o meu dinheiro indo embora. E agora eu quero voltar pro tempo limpinho. Nossa, que tempo sujo de neve. Mil, 5000x, muito bacana esse mod aqui, galera. Muito bacana, principalmente pra nós fazer uns testes aí, ó. Eita, olha a neve. Tá? Então, esse é o primeiro mod. Próximo mod é pra quem não gosta do menu de ajuda, que ele, né, tem hora que ele fica muito grande e tal. Agora, quando você chega perto de alguma coisa, aparece lá, olha lá, apertar correia. Já aparece a opção pra você sem ter que ficar vendo o menu, né? Por exemplo, ó, quando você chega perto de algum tiger, alguma coisa assim. Olha lá, abrir oficina de veículos. Certo? Então, esse mod aí eu achei bem bacana. Facilita bastante, porque eu, particularmente, não gosto disso aqui aberto, que, às vezes, quando você tá num trator, lá, fica muito grande, tá vendo? Aí é melhor deixar fechado. E quando você chega perto de algum tiger, aparece ali a opção escrita em cima, facinho, simples, bem melhor. O próximo mod, esse aqui, é pra mostrar o desgaste dos maquinários. Olha só, bem aqui embaixo, ó, ó, dei um zoom aí pra você ver. Rigitrack, 100%, 100%, 100%, ele mostra o tanto que ele tá gastado, tá? No caso aqui, ele tá 100% bom. E você pode mudar, segurando o Ctrl, 1 da esquerda, mais a tecla 8, ou 2, você muda aqui o HUD, ó. Do jeito que ele vai aparecer ali, menor, maior, mais informações. Mod simplesinho, só pra mostrar o tanto que tá desgastado. Um pouco retórico, né? Já que a gente pode ver do lado direito, lá. O próximo mod fez muito sucesso quando saiu, galera. Que é esse aqui, ó, unidade monetária. Por padrão, nós temos o dólar, a libra e o euro, né? Esses são os padrões. E agora nós temos real brasileiro, yang chinês, coroa tcheca, florin huger e assim por diante. Várias opções. É o adicional currencies, né? O mais legal aqui, o mais interessante, sem sombra de dúvidas. Ó, o real brasileiro. E você tem aqui a opção de converter a moeda, né? Então, vamos fazer um teste aqui pra gente ver. Se eu for pegar um trator desse aqui, sai 59 mil reais, tá? Então, tá com a conversão de valores. 300 mil reais, um tratorzinho elétrico. Olha isso. Quase um milhão, um exo. Quanto custa um trator gigante? Deixa eu ver. Esse aqui, por exemplo, ó. 2 milhões. 2, 2... Nossa, quase 3 milhões. Interessantíssimo, né? Olha o Fendity Vario aqui. A configuração dele em 1.050, ficaria na casa dos 2 milhões e 300 mil. Muito legal o saldo agora, o valor em reais, né? É muito fera esse mod. Próximo mod. Parking Vehicles. Vamos ver como é que funciona, ó. Hum, como é que? É Ctrl T, né? Aqui tá aparecendo, ó. Você pode ativar ou desativar apertando Ctrl T. No multiplayer só funciona pra você mesmo. No caso, o veículo... Então, funciona assim, ó. Vou apertar o Ctrl T. Lá embaixo, olha lá. Tá vendo? Vai mudar. Mudou. É o que acontece? Se você apertar o Tab, ele tá estacionado e não vai mudar pra ele. É isso que muda. Eu achei que o Parking Vehicle fosse um freio de estacionamento, mas não. Na verdade, você desabilita o Tab pra ele. Simples assim. Ué, vaca. O próximo mod chama-se Dificuldade do Jogo Survival. Sobrevivente. Esse aqui é o modo Hard. Você não pode alugar os maquinários. Você não consegue mais alugar. Você não consegue mais fazer empréstimos, tá? Esse aqui é pra ir na raça, galera. Merece até uma série, né? Você não consegue pedir empréstimo. Você não consegue contratar ajudantes. Novas missões a cada 30 minutos. E você ganha menos por fazer as missões, né? Mais missões também disponíveis. Novos contratos aqui, ó. Mais contratos disponíveis. Só que esses contratos estão pagando menos, né? Aqui tá em reais. Pode ver que tá até que bom o valor. Mas em dólar estaria bem menor, né? Eu achei bem interessante, né? Então você não pode mais alugar. Não pode pegar dinheiro. Achei interessante. Você não pode dormir, tá? Você não pode mais dormir. Então é muito... Eu achei muito legal isso. Porque é um desafio hardcore, ó. Você não consegue... Deixa eu ver. Você não tá cansado no momento. Você não pode dormir. O que vocês acham? Olha a loucura. Coloque, né? Em qualquer lugar. Mudou o nome, né? Não é o Place Anywhere. Mas agora no modo construção você pode simplesmente fazer loucura. Nossa, só o preço dessas coisas aqui em real. Muito caro. Muito, muito caro. Vamos pegar um de 62. Olha isso. Ó. Posso colocar aonde eu quiser, cara. Olha isso. Olha que legal esse Placeable Extended. Eu posso colocar aqui o galpão, ó. Pegar uma sombra pras vacas. Cara, muito bom esse mode, galera. Olha isso. Você pode colocar qualquer coisa em qualquer lugar e... E já era. Já o próximo é Power Toast. Vamos abrir aqui pra ver, ó. Selecione a ação. Ativar a Super Força. Eu posso ativar a Super Força. Vamos ver. Ativei a Super Força. Vamos erguer alguma coisa aqui pra gente ver. Agora então, é... O pessoal tá fazendo os mods, né? Os nomes tão ficando diferentes. Mas esse aqui seria igual o Ace Development. Olha isso. Ó. Super Força. Aperta o F12. Aí temos modo de voar. Você consegue voar. Temos aqui ativar e desativar o... As coisas que aparecem na tela. Adicionar e remover dinheiro. Sair para o menu. Então essas são as opções, ó. Adicionar dinheiro. Aí você escolhe o tanto que quer. Opa. Coloquei letras. Coloco o tanto de dinheiro que quer. E foi adicionado o valor em real. Olha que legal. Simples assim. Ah, o próximo mod. Esse próximo mod, galera. Vamos ver como que ele funciona. Olha só. Esse aqui é um dos mods mais aguardados. A galera ama. Todos esses mods que saíram hoje são incríveis, né? Olha isso. Você chega aqui e... Engate manual, tá? Olha isso. Manual Attachment. Então engate manual aí, voltando aí no Farm Simulator 22 dessa vez. Dá uma imersão bem grande, né? Você tem que desengatar os fios, ó. No Z você desengata os fios. E no Q você engata. E desengata aqui o acoplador. Muito fera também esse mod. Show, show. Próximo mod. Esse disponível para todas as plataformas aqui em construção. Nós temos aqui em... Deixa eu ver. Estruturas. Containers. E nós temos aqui o hidrante de água. Simplesmente um hidrante para você poder pegar água aí para a sua fazenda. Próximo mod. Silo. Lembrando que ontem saiu o vídeo aí no canal sobre os silos, tá? Galera, vários silos aqui. Agora, Multifruit. Pode colocar de tudo neles aqui. Olha só. Vários tamanhos. 7 milhões em reais. Eu tenho que voltar ao preço normal, né? O preço normal é... Deixa eu ver. 198 mil euros o primeiro. O segundo, meio milhão. Que é esse aqui de 3 milhões. E esse último aqui custa... 1 milhão e 240 e poucos euros, tá? Dólares. Multifruit. Silo. Grandão. Que marca aqui é esse silo? Neuro. Tá? Então tem a marca aqui do silo. Nós temos essa marca aqui. Nós temos aqui. Ah, tá. Então ele simplesmente, né? Fez aqui, ó. O mesmo silo padrão do jogo. Só que Multifruit. Simples assim. Multifruit é que você pode guardar de tudo quanto é tipo de culturas. Próximo mod é da 82 Estudos. Múdio. Aqui em construção. Deixa eu ver se fica em silos. Não. Produção. E agora? Onde que fica? Estruturas. Containers. Em containers, ó. Multifruit Building Station. Que que é isso, Kong? Instala ela aqui pra você ver. É um ponto pra você... Um lugar pra você comprar qualquer coisa. Né? Qualquer cultura. Líquido. Fertilizantes, etc. Fertilizantes... Nossa, eu bloqueei. Tem que engatar manualmente. Aí. Ok. É um local pra você comprar qualquer coisa. Pode ser líquida. Pode ser sólida. Por exemplo. Vou passar com a carreta aqui de baixo, ó. Passei. E aqui eu posso comprar, ó. Fertilizante, pedra. Posso comprar pedra se quiser, ó. Comprar pedra. Olha aí. Comprei uma carreta de pedra. Mil e... Quase dois mil reais. Certo? Então é isso. Você pode pegar pra fazer testes, né? Pra comprar pra sua fazenda mesmo. Aí você que sabe. O próximo é um tratorzão, galera. Disponível para todas as plataformas. Na categoria de Tratores Grandes, nós temos o case autônomos. 450 cavalos. Vamos comprar ele aqui pra gente ver como é que ele tá. Nesse caso aqui, né? Não tem como deixar ele autônomo. Até dá, né? Que você pode fazer... Colocar um funcionário pra usar ele. Até daria pra ser ele autônomo, né? Então tá aí, ó. O caseão já chegou aqui. Iluminação muito bacana. Logo, logo sai também aquela versão do John Deere, né? Logo sai. Em carregadores frontais, nós temos a maquininha aqui, ó. Da Kramer. Temos aqui algumas opções, ó. Que varia. Essa aqui, por exemplo, é combustível. Essa aqui é elétrica. E essa aqui é a gás, tá? Cada vez mais nós vamos ter esse tipo de sistema, que é os tratores elétricos, os maquinários elétricos, né? Podia tirar o escapamento dela, tio. Ou elétrica. Cada vez mais nós vamos ter, então, esses sistemas. E aqui você pode mudar a cor dela, né? Algumas opções de cores. 75 cavalos de potência. 50 cavalos na elétrica. E 75 cavalos nessa aqui, que é a versão a gás. Mas aqui em paletes, olha só o que nós temos aqui. Nós temos o mode de palete da Salete. Nossa, que marca é essa? Grupa Zony, né? Palete com Saletro Sun. Isso aqui, no caso, é um palete de fertilizante, tá? Joia? Galera, eu sei, tá? O Alec lembrou aí. Eu tinha esquecido, mas agora eu lembrei que nós temos aqui a opção de modes, né? Só que por lá fica bem melhor, porque nem todos, ó. Como vocês podem ver, estão aparecendo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês hoje ainda, na live, às 7 da noite. Por volta das 7, 7 e 15, por aí. Apareça, tá? Valeu, galera. Um grande abraço. Falou e fui! E aí